Música 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 Olá família, tudo bem com vocês? Agora nós vamos começar mais um Daily Vlog, mas tá faltando uma pessoa pra esse Daily Vlog tão especial. Olha ela ali, toda elegante, toda bonita e charmosa, uniforme, é ela mesmo, é a Tainá. É a Tainá o quê? É a Tainá Lima? Não, é a Tainá? Aparecida. Agora tá correndo esse time aqui, olha quem está aqui, toda elegante. Olha, vestindo Abercombre Fit. Se você está gostando, curte aí, compartilhe o vídeo pra ajudar o canal a crescer. Se você gosta de Daily Vlog e apoia, deixa o seu like aí. É isso aí, pô. Vamos que vamos, eu sempre confundo a câmera. Oi, Doutor Eriza. Oi. Tudo bem? Tá tão elegante com esse óculos. Mas é mesmo, é verdade. É verdade. Todo mundo acha bonito. É linda. Vai aqui, vai aqui. Olha ele aqui, olha esse grandão aqui. E aí, grandão? Fala aí, como que você tá? Você tá bem? Vem cá. Vem, monstro. Vem, monstro. Tu não vai? Tô, cara. Olha o like. Fala, like. Você tá bem, cara? Fala pra todo mundo. Muita gente se preocupou com você, sabia? Muita gente se preocupou com esse like aqui. Dá uma patona pro cara. Vou mostrar. Aí, garoto. Que ano você tá indo desse jeito aí, cara? Pra quem não sabe, o like ficou doente. Ele, há dois anos atrás, eu peguei ele na rua. Ele chegou, tipo, totalmente destruído aí. E a gente cuidou dele. Aí, se passou dois anos e pouquinho aí, ele resolveu ficar doente de novo. Ele ficou com anemia agora. E essa anemia talvez seja lá dos dois anos atrás, que chegou na medula óssea só agora. E aí, deu tudo que tá dando agora de novo. Mas tem problema não. A gente vai cuidar dele. Não é que ele é foda. Ele é guerreiro. Ele vai aguentar. Tudo que for preciso, a gente vai fazer pra ele ficar bem. Porque ele é foda, né? Olha lá. Que nem dá pra ver só a outra parte da cara aqui. Que ele é metade, metade lá. Pra cuidar do nosso querido like, a gente tem que ir lá comprar uma seringa pra aplicar uma injeção nele. Que é pra produção de hemoglobina, que é o que ele tá precisando, né, like? Que é sangue, né? Então a gente vai lá comprar agora na farmácia pra aplicar esse remédio nele aí. O like vai ficar zero de novo, cara. Vamos. Vamos lá comprar. Vamos, tá doente? É. Aí eu tô aqui do lado, daí eu vou usar a roca. É. Eu não tô contando, mas eu vou usar o abel. Ah, é? É o que eu já lembro. É um colar, se ela não me suma o dente, não é o cacuzho da cara. Ah. É, vamos pra caramba, por exemplo. Ah, entendi. O dente não, a língua. É isso que você tem a mostrar pra gente, tá? Ah. Bolinha, porque eu não fico, tá? Ah, bolinha, bolinha. Ó. Primeiro, é só o dente de cima e depois logo de baixo. Entendeu? Entendi, entendi. Em círculo. Entendi. Essa foi a aula de como escovar dente, Cataina. Entendi porra nenhuma, mas é isso aí. Vamos lá tirar meu motox agora. Ninguém tem uma moto tão foda igual a mim. Ó, se algum cachorro ficar na frente da cama, eu juro que eu arrebento. Vixe, Maria, tá rodando um sérgio, vem. Vem, todo mundo. Sim, pá, vai chover. Dá uma olhada nesse tempo muito novo. Vai chover muito. Vamos dar uma olhadinha no like. Olha isso aqui, cara. Ah, vem lá que vamos lá ver o tempo, hein? Vai ficar muito jovem abandonado, mano. Vem, todo mundo. Sabe o que você vê aqui, ó? Que o bagulho é louco. E aí, galera, tamo aqui de novo naquele ambiente muito bonito da última vez com a Tainá. Na cagada, ela ganhou. E a gente tá aqui pra fazer o segundo desafio de travessão, como vocês pediram. Onde eu tentaria ganhar da Tainá uma revanche. A gente apostou, se ela ganhasse, eu pagaria pra ela um sorvete do McDonald's. E se eu ganhasse, ela me pagaria um pacote de marshmallow. Então... Eu tenho que ganhar, porque eu não tenho dinheiro. Eu vou começar essa bagaça e vamos que vamos. Lembrando pra vocês que é três chances de cada um. A gente vai fazer aqui quatro rodadas. Se houver empate, a gente vai desempatar um cada vez até acertar. Agora é eu, galerinha. Aí, galerinha, eu acertei a primeira rodada e acertei uma bola. Calma, Tainá. Calma. Forco, força e fé, porra. Vai lá, vamos que vamos. Ah, Tainá. Vai perder. Vai. Tá com medo, né? Então, as duas primeiras bolas é dura pra caralho. É pesada pra caralho. Ah, tá de... Ah, vai logo. Como eu sou uma menina assim que não gosta de roubar, eu vou tentar com essa bola. Hashtag Tainá Chorona. Chorona? Tainá Chorona. Tainá Chorona. Então vai. Ah, não. Isso só pode ser mentira. Ah, moleque. Calma, calma. Dessa vez a gente perdeu, mas, Tainá, relaxa. Vamos garantir os três pontos. Calma aí, foi vocês, então vai. Mais uma vez, vocês... Mais uma vez, vocês... Mais uma vez, vocês... Calma, Tainá. Tudo vai dar certo. Três a um. Três a um. Eu vou ficar com a cabeça mais. Que bom que você sabe. Vai. Ah, não. Isso não pode ser, mano. Não. Ah, Tainá, ah, não, mano. Não pode ser, Tainá. Se ela acertar de novo, eu saio daqui. Porrada condenada. Amor. Amor. Mas eu ganhei. Ela vai tentar acertar mais um. Pagou! De novo. Quanto, quanto? Cinco a um. Não vale esse último. Tchau, Tainá. Isso é foda. E aí, amor. Vamos lá tomando um Black Flurry. Amor, desculpa. A revanche aí, ó. Não falou que ia ganhar? Que eu vou cagada? Isso é foda. Ó, desculpa. Ah, desculpa. Então é isso aí, galera! Espero que tenha gostado do nosso daily vlog de hoje. E se esse vídeo tiver recorde de likes, nós postaremos daily vlog toda semana, uma vez na semana. E daí... Ui, calma que eu tô cansada, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. E espero que tenha gostado do vídeo. É isso aí, deixe seu like, comente e compartilhe. Um beijo! Um beijo!